Vai quebrar ela e vai dropar aqui pra você Que legal Fala mitinhos e mitinhos, beleza? Aqui quem tá falando é só uma playmica E hoje eu vim aqui, né, galera, gravar mais um vídeo, né, de minicraft E hoje eu já ensinando, né, galera, outra coisa aí, né Igual outro vídeo lá que a bolinha de neve vira bola de foda, né No minicraft 0.14.2, né, galera Então já vai deixando seu like aí, né, galera Se inscreve no canal se você não for inscrito E já vai compartilhando o vídeo aí, né, galera E bora pro vídeo Galera, eu vou ensinar a fazer isso aqui, ó Essa look block, né, saiu aqui também na espada Saiu, né, galera Já dropou E eu vou ensinar aí pra vocês Galera, a primeira coisa que vocês vão tá fazendo é assim, ó Quebrar 1, 2, 3, 4, né, galera E vai tá acabando até a rocha matriz, né, galera Lá de baixo Aí depois, feito isso, né, galera Você pega o block de ouro e vai colocar aqui, ó Aí você vai tá colocando debaixo do block de ouro Um... Um block de grama, né, galera E vai tá colocando uma redstone, né, galera E depois disso, né, galera Você vai vir aqui, ó Vai olhar pra lá e vai colocar assim Uma... Alavanca, né, galera E vai tá... Espera Você vai tá acionando ela, né, galera Pode virar pra qualquer lugar, né Que vai dar certo aqui pra acionar ela Aí você vai colocar aqui tipo uma escada, ó Coloca aqui Aí você pega a tocha de redstone, né Coloca aqui E ela vai ficar mesmo assim apagada, né Mais assim mesmo Você pega o liberador, né, galera E vai colocar virando pra cá E vai tá tampando com o block de grama, né E depois você vai colocar uma espada aqui, ó Qualquer coisa que você quiser Aí você vai vir do nada Uh, achei uma lucky block E vai quebrar ela E vai dropar aqui pra você Que legal Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like aí, né Se inscreve no canal Você não for inscrito Compartilha o vídeo aí pra ajudar, né Galera A família MK Só isso, né, galera Espero que vocês tenham entendido aí o vídeo Se você não entendeu Volta aí o vídeo, né, galera E só isso Valeu, falou e fui